Aê, atura ou surta? Aê, só brava, só lançamento, só novidade Aproveita mulher, caralho, Black Friday de putaria Pode vir mulher, pode vir mulher, não se aconha não, tá? Não cruza o braço não Aê novinha, turududum, aê novinha, turududum Te espenca no, te espenca no, te espenca no peru Aê novinha, turududum, te espenca no peru Aê novinha, turududum, te espenca no peru Ela tá no pique da frouse, então vou mandar pra tu, caralho Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar maconha sentando no meu peru Ai, que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar maconha sentando no meu peru Ai, que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar maconha sentando no meu peru Ô, é contigo mesmo, descruza o braço mulher, ô surta! Aê novinha, turududum, aê novinha, turududum, te espenca no peru Ela tá no pique da frouse, então vou mandar pra tu caralho Que mulher gostosa, toma no cu, então vem fumar maconha sentando no meu peru